Primeira turma do STJ reconhece omissão no exame de provas e decide devolver a ação por danos ambientais. Os ministros da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça determinaram o retorno de uma ação ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região por reconhecerem omissões no exame de provas sobre supostos danos ambientais decorrentes da dragagem no porto de Suape, em Pernambuco. Segundo o Ministério Público Federal, a dragagem, que é a retirada de grande quantidade do solo marinho na área para possibilitar o acesso de navios de grande porte ao porto, gerou grave impacto ambiental e prejuízo aos pescadores da região. Por conta disso, o MPF ajuizou uma ação civil pública contra a Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a empresa pública Suape. A sentença de primeiro grau obrigou a Agência Estadual a condicionar a expedição ou a renovação de licenças ambientais à execução de medidas mitigadoras e compensatórias dos danos causados à comunidade que vive da pesca. A Suape foi condenada a executar tais medidas, bem como a pagar auxílio financeiro e fornecer cestas básicas à comunidade afetada. O TRF-5 negou o recurso da Suape. Em recurso ao STJ, a estatal alegou que o Tribunal Regional não se manifestou sobre supostas incongruências do relatório técnico que serviu de base para a sentença de primeira instância. O relator do caso, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, verificou que o TRF-5 foi omisso em relação a aspectos relevantes da demanda, deixando de fazer uma análise cuidadosa de toda a documentação juntada pelas partes, em especial da nota técnica apresentada após a sentença, segundo a qual não há dano ambiental ou social a ser mitigado ou compensado pela estatal. Por conta disso, a primeira turma decidiu que, sem a comprovação inequívoca do nexo de causalidade, não é possível atribuir a responsabilidade pelo suposto dano ambiental à Suape. O processo volta para a corte de segunda instância reavaliar os fundamentos da decisão à luz das informações técnicas disponíveis nos autos.